Os grandes líderes Os grandes líderes Os grandes líderes Os grandes líderes No século XII a.C., o povo de Israel se estabeleceu na Palestina. Mas aqui Israel esqueceu-se de Deus e das dádivas recebidas e começou a adorar falsas divindades. Então Deus abandonou novamente seus filhos nas mãos de seus inimigos. Todavia movido pela compaixão, Deus enviou ainda homens excepcionais capazes de reacender no coração de Israel a nova fé e de guiá-los à conquista da liberdade. A estes líderes, o povo deu o nome de juízes. Dois deles foram Gedeão e Sansão. A estes líderes, o povo de Israel se estabeleceu na terra. A estes líderes, o povo de Israel, se estabeleceu na terra. A estes líderes, o povo de Israel se estabeleceu na terra. Não, não, não! Não, não, não! Os outros foram surpreendidos enquanto trabalhavam no campo. Mas você não. Pior para eles. Agora sabemos que este fato se repete todo ano. Assim que a safra está pronta para ser colhida, os madianitas os atacam e destroem tudo. Como gafanhotos. Para nós não deixam nenhuma ovelha, nenhum burro, nenhum grão de trigo. Nada. Então por que não pensar a tempo? Colho o meu trigo quando ele está um pouco verde e trago aqui para cima. Talvez a culpa seja daqueles que vi lá embaixo, em volta do altar de Baal. Mesmo que acreditassem no Senhor, não teriam sido poupados. Não tem nada na cabeça. Não tem mesmo. Eles se tornaram idólatras. Praticam o mal aos olhos de Jeová. E Jeová os abandonou. Eu sabia. Entendi tudo assim que olhei para você. Toda vez que nós estamos com problemas, logo chega alguém para fazer um belo sermão. Profetas e sabichões, é só o que nos manda Jeová. Gente com conversa fácil. Vocês, vocês pecaram. Vocês se tornaram idólatras. Vocês praticaram o mal aos olhos de Jeová. É por isso que Jeová nos abandonou. Jeová também nos mandou os juízes. Sim, é verdade. Como veio de uns tempos para cá, temos que nos conformar só com conversa mole. A não ser que você seja o novo juiz indicado a salvar Israel dos Madianitas. Não, Gedeão. Não sou eu. Mas conheço aquele que o Senhor escolheu desta vez. Ah, é? E quem seria esse eleito? Você, Gedeão. Escuta aqui, amigo. Não me faça rir. Eu não pretendo que você ria. Posso saber quem é você? Aparece aqui, não sei de onde, conhece tudo a meu respeito e eu não sei nada de você. Em suma, sou o Gedeão. E você que eu saiba não é ninguém. O Senhor sabe que você é um homem valente, mesmo que tente demonstrar e ignorá-lo. Você libertará seus irmãos do jugo de Madian. Vejam só. Você fala como se realmente o Senhor o tivesse encarregado de dizer essas coisas. Assim é, Gedeão. Ora, me faça, por favor. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o menor na casa do meu pai. Como pode pensar que eu possa... O Senhor é contigo. De que tem medo? A primeira coisa que terá que fazer é a seguinte. E molhe um boi e derriva o altar de Baal e corta o poste ídolo. E depois edifica naquele lugar um altar ao verdadeiro deus e sacrifica uma ovelha. Não, não, não. Escuta, você não pode me pedir isso. Se eu destruir o altar de Baal, eles irão me matar e eu não sei o que... Mas não sou eu quem está mandando, Gedeão. É o Senhor quem está ordenando. É a tua própria consciência. Onde você vai? Eu não fechei os olhos a noite toda. Está muito frio. Sim. Também quando as cabras adoeceram, disse que não conseguia dormir porque estava com frio. O que aquele forasteiro queria com você? Se fosse simplesmente levar mil ovelhas para o pasto ou domar cavalos selvagens, imagina, faria num piscar de olhos. E não falo só por falar. Aquela vez que precisava deter aquele touro enfurecido, você lembra? Só eu consegui fazer o que devia ser feito. Mas este aqui... Este aqui quem? O forasteiro. Senta ali, brinca com aquela vareta como se fosse... Agora, se eu te contar, você iria dizer... ficaria com raiva. Então não conti nada. Faça o que quer fazer. Mesmo porque você sempre faz o que bem entende. Parece que Jeová pediu para ele me dizer que eu tenho que libertar meu povo dos madianitas. E você acreditou? Não é tão simples acreditar ou não em alguma coisa. Foi ele que falou para destruir o altar de Baal? Sim, mas veja só. Já faz algum tempo que penso nisso. Mas pode ficar sossegada. Eu falei para ele que preciso receber um sinal. Eu coloquei uma pele de cabra em frente à casa. Se Jeová quer que seja eu a libertar Israel, de manhã a pele tem que estar coberta de orvalho. E a terra em volta tem que estar bem seca. E por isso você já se levantou? Sim, está bem por isso. Mas ainda nem amanheceu. Eu sei, mas... Eu estou impaciente demais. 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 Satisfeito? Você de novo? Dormiu aqui fora? E onde mais? Ninguém me convidou? Bem, mas... Estava cheio? Ah, sim. E onde foi parar a água? Eu bebi. Nem sei bem porquê, mas esta noite eu tive muita sede. É, é. Mas... Vamos, coragem. Diga o que eu devo fazer para você ficar tranquilo. Não pode esperar que eu seja diferente dos outros lavradores. Eu também tenho todos os defeitos que eles têm. Acho que até alguns a mais. Está com fome? Desculpe, está muito seco. Acima de tudo, desconfiados. É o que nós todos somos. Isto é... Eu quero dizer que quero... Eu quero que repita o sinal. A pele de cabra tem que ficar seca e toda a terra em volta tem que estar coberta de orvalho. Está bem. Como está bem? Tudo que sabe dizer é está bem. Olha, mas eu vou te avisando. Nós vamos ficar no estábulo e vamos esperar juntos. Está bem. Vamos. 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 Tchau, tchau! Está bem, está seca. Mas preste atenção. Eu não sei mandar nas pessoas. Eu sei aconselhar como esconder o trigo, ou talvez... Olha, este é o meu filho. Está vendo? Ele tem uma faca na mão. Pergunta a ele o que eu mandei ele fazer. Eu digo para você. Eu não tenho nem a coragem de matar um coelho. Quando precisamos matar um, é ele que cuida disso. Porque eu... Todos aqui sabem que eu... Quem é que irá me seguir contra os Madianitas? É, talvez tenha razão. Entretanto, uma tentativa é muito viável. É, talvez tenha razão. A sombra já chegou na pedra, e ainda não chegou ninguém. Mas ainda não chegou no meio. Falta muito pouco. Já estão chegando. No centro, Zebulon. À direita, os Neftali. E à esquerda, a tribo de Yasser. Bem-vindo. Bem-vindos. Vamos. Bem-vindos. Bem-vindos. Bravo. Olá, como vai? Quantos você acha que são ao todo? Vamos, falem. Diga um número mais ou menos. Uns mil ou dois mil. São quase cinco mil. Eu falei pra você ficar em casa. É que... eu já acabei o que tinha que fazer em casa. O trigo foi moído, então eu pensei que... No campo sempre há o que fazer. Entendeu? Sim. Sabe... sabe o que estou pensando fazer? É... 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 Nós vamos atacar os Madianitas com um novo sistema. É... primeiro os animais. Cabras, burros, os poucos cavalos que temos. E depois... fazemos avançar os anciões e... 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 e os jovens irão segui-nos. Você não acha que são muitos? Quem? Toda essa gente aí. Como muitos? O que pensa a seu respeito está correto? Até um cego veria que você é o menos indicado para comandar uma guerra. E... talvez seja por isso que Jeová escolheu você. Ah... Mas... mas esta... esta é a tua opinião ou... está falando porque... É a minha opinião. Ah... Sabe, eu acho que o mais importante não é vencer. O que importa é vencer com pouquíssimos homens. Guiados por um homem como você. Como eu? Assim, o povo de Israel irá perceber que se foi salvo... Deve isso a Jeová. Aham. Bom, a esta altura... Eu não sei mais o que falar. Aham. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Cortar o cabelo. Deixar a barba crescer. Pegue umas pedras para mim. Se você quiser... Posso até comer umas pedrinhas. Hã? A Mãe? Não. É. Tem, no. A Mãe? Aparecia. Tem. 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 Tem! Tem. Meus irmãos, parece que... parece que somos muitos... e então eu tenho medo que aconteça como quando trabalhamos no campo... no meio de gente de boa vontade... tem também alguns que não têm tanta boa vontade. Alguns são preguiçosos, outros incapazes ou cansados. O trabalho não anda, não se desenvolve. Quanto mais mãos, menos trabalho é executado. A guerra também é um trabalho, o mais terrível dos trabalhos, o mais ingrato. Eu sei muito bem que o que estou pedindo é um grande sacrifício. Mas sinceramente digo a vocês, se alguém está com medo, volte para casa. É verdade? Permite que voltem todos aqueles que o quiserem? Sim, sim, todos. Todos menos você. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O que estão fazendo? Parem, parem com isso. Esperem. E você, aonde você vai? Como aonde eu vou? Vou para casa. Para casa? Com esse tamanho todo que você tem, foge também como um covarde. Mas não disse que aquele que estivesse comendo podia voltar para casa. Sim, eu disse. É verdade. Mas pensei só nos velhos, não nos jovens. Então o azar é seu. Melhocos. Se for embora, se for embora, restará menos da metade. Na minha opinião, ainda será gente demais. Entretanto... Eu sei. Eu me pergunto por que não vamos só nós dois contra os Madianetas? Talvez tenha razão. Ainda somos muitos. Contra os Madianitas é melhor utilizar a astúcia. Eu tenho um plano bem esperto. Percebo que começa a raciocinar. Mas tem uma coisa que me preocupa. Com que desculpa mando para casa aqueles que não me servem? Qual o critério da escolha? Não deve ser difícil. Talvez devesse fazer o seguinte. Na próxima nascente, alguns irão beber água com as mãos. Esses seguirão com você. Mande de volta para casa aqueles que, jogando-se no chão, Não tentei beber água com a língua. Jeter! Vem cá, meu filho. Escuta. Daqui a pouco chegaremos na fonte de Arod. E para o seu bem eu quero te dar um conselho. Saia daqui! Está todo suado. Veja suas mãos. Estão sujas. Quando for beber água, Abaixe-se e beba com a língua. Gedeão e os trezentos guerreiros. Segunda parte. Os Escolhidos. Os Escolhidos. E a fonte de Arodá, E a fonte de Arodá. É a fonte de Arodá e o Espírito. Tem uma grande lei, Vá para debaixo daquela palmeira quando acabar de beber. Quando acabar, vá para debaixo daquela palmeira. Sim, está bem. Depois, vá até aquela palmeira ali. Agora os outros, vá para frente. Quantos são? Não muitos. Perguntei quantos. Uns trezentos. Ficamos loucos. São trezentos. Assim aprende a obedecer. Falei para não beber com as mãos. Quem cuidará da tua mãe agora? Teimoço egoísta. Eu não tenho coragem de dizer a todos os outros que não servem mais. Vá, você avisá-los. Diga que leões e animais ferozes são presos com astúcia e com armadilhas. Diga que leões e animais ferozes são presos com astúcia e animais ferozes 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 com astúcia e animais fero Então, a minha ideia é boa ou não? Ótima. Escuta, você já escolheu a sua moringa? Eu não vou precisar. Eu ficarei de lado, observando. Como? Vai ficar olhando? Eu não bebi com as maus, sabia? Tome cuidado. A brincadeira é boa quando é curta. Você vem junto conosco, eu também volto para casa, como os outros. Mas onde ele foi parar? Quem? Aquele sujeito com aquela varetinha na mão, o meu amigo. Ainda há pouco, ele estava aqui junto com vocês. Ele sumiu. Venha ver. Veja. Os guerreiros do teu filho já estão se pondo em movimento. E aí Tchau, tchau. 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 Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t . Talvez tenha razão. Somos gente que veio da terra... Podemos ser... bons lavradores. Não está sentindo. O quê? O cheiro das laranjeiras. Agora vai ficar em casa, não é? Agora... não. Só vim pra ver a senhora. Mas voltarei logo... e pra sempre. Quando vai ter que partir? Falaremos sobre isso mais tarde. Ainda temos tempo. Quando? Agora. Me esperam daqui dois dias. Terei que cavalgar até de noite... pra chegar a tempo. Então... Então não devia ter vindo. Não devia ter vindo. Não devia ter vindo. Não devia ter vindo. Não devia. Não devia ter vindo. A todos aqueles que pensam se opor a Gedeão Como fizeram os habitantes de Sucote e Penuel Com os espinhos dos cardos do deserto Dilacerarei suas carnes Agora, tragam Zeba e Zalmuna A todos aqueles que pensam se opor a Gedeão A todos aqueles que pensam se opor a Gedeão A todos aqueles que pensam se opor a Gedeão A espada Jeter, venha cá É tua, meu filho, a honra de matar nossos inimigos Não tenho coragem, meu pai Eu mandei matá-los Eles... eles não são coelhos Poupe-nos da vergonha de sermos mortos por um jovem Reis devem ser mortos por reis, Gedeão Não tenho coragem, não tenho coragem Como pode aceitar se tornar rei, Gedeão Se não é capaz de matar seus inimigos Você que sempre mandou os outros Matar por você Até no campo de batalha Gedeão, Israel te agradece Você tem que reinar sobre nós E depois de você, o teu filho E o filho do teu filho Você nos libertou do jugo de Madian Apenas me usou em mais trezentos pobres lavradores Eu sou um homem do campo Sou um lavrador Eu sou um... Não fui eu Eu não libertei vocês do jugo de Madian Jeová nos libertou Apenas me usou em mais trezentos pobres lavradores Como poderíamos destruir um exército tão armado Sem a ajuda dele Não, meus irmãos Não serei eu a reinar sobre vós Nem reinará o meu filho Jeová Será nosso único rei E assim Gedeão renunciou a se tornar rei Mas o povo quis igualmente recompensá-lo E cada um deles ofereceu-lhe algo do próprio saque Com tudo que lhe foi doado Gedeão fez uma estola sacerdotal E a pôs na sua cidade natal Depois voltou ao seu campo E a terra teve paz durante quarenta anos Nos dias de Gedeão Os Madianitas não mais levantaram a cabeça E a terra teve paz E a terra teve paz E a terra teve paz